1, 2, 3, 4... Oi, amores! Voltamos! Nós vamos dançar! 1, 2, 3... Oi, amores! Voltamos! Oi, tudo bem, meninas? Não vou fazer que não vim! Oi, amores! Voltei! O vídeo de hoje é um... Tutorial! Não... É um arrume-se com nós Não é com nós! Ai, mãe É, arrume-se com a gente Get where it... Us Eu passei o primer, esse aqui é a vult Eu limpei a minha pele com água no celular E eu vou passar meu protetor solar Que é da La Roche Eu passei esse negocinho aqui da Bepantol Pra... Pro rosto Eu passei antes de botar o primer E agora eu vou passar o coletivo Aqui da Natura, o bege médio 2 E o bege claro 1 A gente tá se arrumando Pra ir pra casa do meu sogro Da minha sogra, que hoje é dia dos pais Daí não vou fazer nada assim Só vou passar meu corretivo Uma base em pó E uma máscara de cílios Coisinha básica, só pra não ir com a cara Sem nada Ó mãe, eu odeio espalhar com essa esponjinha ali Se ela não tiver molhada Não tem como espalhar com essa esponjinha aqui Então vai lá e molha ela Agora sim, isso ela tá bem maior Bem amorinha Esqueci de passar o primer Eu passei junto com o corretivo, funcionou Bota assim por cima do rosto com o corretivo Vamos ver Vamos ver Que eu tô com um monte de poros abertos Agora que eu vi Eu nunca tive problema de poros abertos Mas nesses últimos tempos Tá começando a acontecer Olha lá Olha lá Não pisou Mas fica muito branco É? Tá bem... Aqui tá bem menos do que tá aí Por causa que... É sempre assim... Não é porque a gente tá muito longe Ah... O zoom tá muito longe Só por isso É uma pessoa que fica com 10 milhões de espinha na testa Não tem espinha aqui... Aqui... É tudo aqui Tá uma raiva Se eu fizesse um brigadeiro Eu comece praticamente sozinha Não é brincadeira Duda E eu resisti o brigadeiro que ela fez Não comi nada A Duda disse que foi o melhor brigadeiro que ela comeu na vida dela O meu brigadeiro A Duda falou? Já descobriu como fazer leite condensado Como é que tu descobriu onde? No Youtube Ah no Youtube Pensei que tu tinha descoberto sozinha Não... É... Uma xícara... Meia xícara de água fervendo Uma xícara de leite em pó E uma xícara de açúcar Fica igual Eu fiz É com esse brigadeiro Eu descobri Como é que faz Leite condensado low carb Só que eu não fiz ainda Tem uns canais de low carb Que eu acompanho Que são bem legais E daí tem um É... Batata assando De um menino É... O nome dele é Pedro Ele só faz receitas doces Low carb Sim Tem alguma coisa ou outra Que não é doce Mas a maioria é receita doce Daí essa semana Eu tava muito necessitada de um doce E o que eu tinha pra fazer em casa Dava pra fazer um... Chocolate quente Precisava de leite de coco Não lembro mais o que Leite de coco Creme de leite Chocolate 100% cacau O leite de coco estava Só que o meu leite Não tava vencido Tava o que? Ele vencia só No mês 10 E não tava estragado O meu leite de coco tava estragado E eu não tinha visto Gente, ficou com gosto Amargo Horrível Não dava pra tomar Daí eu fui pesquisar E realmente O leite de coco Pode estragar Mesmo dentro da validade Eu não sabia disso O que que eu vou fazer Eu vou comprar de novo E vou guardar na geladeira Porque eu não guardo na geladeira Eu tava guardado dentro do armário Tem vários canais que eu acompanho Low carb Esse menino que eu falei Ele faz mais receita doce Mas ontem eu jaquei geral Ontem e hoje de manhã? A gente foi no rodízio de massa Nossa, a gente tá muito gostoso É, a gente foi no rodízio de massa Que um amigo nosso fez Ele é chefe de cozinha Mas assim, eu comi bastante salada Tinha frango Ó, isso aqui tudo era de macarrão Isso aqui tudo era de salada Mas depois eu peguei mais um pouquinho de macarrão E frango Mas o frango tá gostoso, né? Pode comer frango? Pode É, pode Então E tomei vinho que Do vinho que eu tomei não era o carb Porque Muito falante Ele era suado Porque ele tinha suado Imagina a pessoa que ficou bêbada Eu não fiquei bêbada, Lini Ficou o que então, mãe? Eu fiquei leve Não, mas ficou bêbada É que eu não bebo Aí assim, ó Aí a gente fala outra coisa pra ela Aí a mãe é agarada Eu nunca bebo Muito difícil de beber um vinho Qualquer coisa Mas daí como era massa A gente pediu uma garrafa de vinho Eu, com uma tacinha de vinho Já sobe pra cabeça o negócio Aí eu tomei meia garrafa Mais ou menos Um pouquinho mais, eu acho Daí, como eu não bebo Eu fiquei um pouquinho alegre E eles acham que eu tava bêbada Ela enrolava a língua Tudo isso Eu não tava bêbada, Elis Ela começou a enrolar a língua pra falar Aí tu mesmo tá bêbada Não tava não Eu só tava alegre Eu lembro de tudo Mas tem coisa que eles estão falando Que eu falei Que eu não falei não São tudo doidas em casa Por quê? Que eu falei que eu ia chorar Que assim, gente A Lola Ela é um bicho de sete cabeças E um cachorro Só pode Aí Ela pega sempre o tapete dentro de casa Ela sempre tá pegando o tapete dentro de casa Sempre, sempre, sempre Aí a mãe vem assim, ó Ela diz Dá uma surra nela Eu vou chorar Por quê que eu ia chorar? Por causa do tapete Mas aí O que a mãe não falou Foi tão engraçado Eu não falei que eu ia chorar Falou, mãe Meu Deus A gente começou a rir dentro do carro Daí a mãe começou a rir junto É isso que dá A pessoa nunca bebe E tem nada bebe de nada É isso que dá A Lola pega assim, ó A nossa porta da... De entrada da nossa casa De frente assim Ela é de correr Quando a gente saiu Ficou uma frestinha, eu acho assim, aberta E eu não... A gente não trancou Porque o toque fica na frente da porta, né? Não tem por que trancar Daí Ela ficou enfiando a patinha Até ela conseguir abrir um pouquinho mais E puxou o tapete Só que ela não conseguiu puxar tudo pra fora Porque ele trancou Só que ela destrói o tapete Ali na entradinha mesmo E ela já destruiu alguns tapetes Já... É o quarto Que ela ia destruir Se ela conseguisse tirar ele Ela já destruiu três tapetes, meu Eu me lembro que eu mandei ele dar uma surra nela Mas eu não me lembro Aí... Que eu falei Eu vou chorar Olha o guardão Não tava na mão da mãe Aí ela veio assim, ó Não bate em mim Vai É verdade, ó Vê se é verdade Ó o BBC Não bate em mim, bate nela Porque, gente Porque a nossa mãe É que ela bebe Ela fica louca da cabeça Porque ela nunca bebe Aí ela resolve beber de nada Não dá nessas coisas aí Eu queria era começar assim A tomar um vinhozinho de vez em quando Até mesmo que tá acostumado Ó, eu só vou passar Uma sombra marrom Que eu já vou mostrar pra vocês Só um pouquinho Só pra... Botar uma corzinha no côncavo E é isso E... Deu Rímel Bastante rímel Segredinho do bacão Para passar a arminadora aqui em cima E bronze Aqui embaixo Vai ficar Passei essa aqui, ó Que é do quarteto Nori Chique da Eudora E daí com um pincel menorzinho Eu vou passar a mais escura Aqui embaixo na raiz do cílio E só Ai, deixa eu falar pra vocês No último vídeo que eu fiz Respondendo perguntas Que eu falei pra vocês Que eu ia no médico Levar o resultado da ressonância Pra ver o que que tinha Eu tô com uma ruptura No meu tendão Uma ruptura interna No tendão Aqui, ó Nessa parte aqui Daí ele fez a infiltração Ainda dá pra ver Que ainda tá Meio... Tá meio rosto aqui, né Tá, ela tá referindo aqui, ó É Ele fez uma infiltração aqui Ficou bem dolorido Uns 3, 4 dias Ele falou que ia ficar 2 dias Mas ficou mais Teve uma noite Que foi até difícil pra dormir Ele falou Que essa infiltração Em muitos casos Ela resolve Mas Como eu trabalho Com movimentos Repetitivos E foi isso Que causou Essa ruptura E eu não vou parar Só vou parar De maquiar Por enquanto Com edição Essas coisas não Daí ele falou Que provavelmente Pode voltar Se voltar Já de cara Se eu voltar A sentir dor Já é de cara Pra eu me preparar E ligar pra ele Pra gente Marcar uma cirurgia Daí resolve Do resto da vida Ele só não fez a cirurgia De cara Porque Como ele falou Que em muitos casos A infiltração resolve Ele ia tentar primeiro isso Ah, mas tá doendo? Tá doendo? Não, não senti mais Desde... Já pensou assim Desde ontem Não senti mais Gente, tava assim, ó Não conseguia mais pegar Uma caneca Um copo na mão Deixei alguns copos cair De eu pegar Um copo na mão Isso aqui ainda tá pesado Mas era um copo vazio Um copo com água E eu não consegui segurar Que eu não tinha mais força na mão Por conta do tendão Tomara Deus Que com a infiltração resolva, né? Mas se não resolver Daí eu faço a cirurgia É um dia No hospital E ele falou Que dois dias depois Eu já posso voltar A trabalhar normalmente E em 60 dias Eu já consigo esticar o braço Sem sentir dor E aí Pra nunca mais Essa semana eu não gravei Vídeo nenhum Porque eu tinha feito Essa infiltração no braço Daí tava bem dolorido Tava ruim Pra mexer com o braço Mas agora Essa semana agora Eu vou gravar pra vocês Quero gravar Vídeo testando Os produtos da 25 E gravar vídeo De resenha De alguns produtos Que vocês estão pedindo Eu vou colocar Menos vídeos Agora esse mês No canal Eu tava colocando Três por semana, né? Provavelmente Eu vou começar a colocar Dois Até final de agosto Porque agosto É um mês Que pra canal pequeno Não compensa Colocar muito vídeo Não, gente A visualização cai muito Por causa do VEDA Vou passar o lápis Da Eudora Como contorno E o batom Luciane da Bruna Tavares Eu fiz, gente Swatch De todos esses lápis De boca Lá no meu Insta O batom que tu vai É É o que eu botou aqui Da Branca Sardenta Que é o Alexandre Romanov Tá pronta Daí agora então Eu vou mostrar o look Pra vocês A Aline vai Ela só vai botar uma Alpargata Depois no pé Preta E ela vai assim, ó Toda Espojada De cinza Ela comprou lá em Joinville Na Festival de Dança Lá no Teatro Bolshoi E eu vou de calça jeans Eu tô com uma botinha E daí eu vou com essa blusa Que é mescladinha Que fazia anos que eu não usava mais também Porque não servia mais Ela ficava muito apertada E agora ela já tá boa de novo Dessa vez eu vou encerrar aqui Mesmo no quarto da Aline Era isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo